E se eu não acordar no dia de amanhã Será que um dia poderá se lembrar Daquele doce cheiro de hortelã Que eu sentia toda vez que acordava Então não, 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 não Esqueça dos tempos bons Dias sem cheiro de solidão Esperando as estrelas acordarem Então vem cá, vem Constelações que eu tomarei Eu ando me sentindo tão bem Quando as coisas envolvem você As coisas tão mais complicadas, eu sei Não sei se isso é motivo pra se orgulhar Mas você não precisa se manter refém Tudo isso dura como tem que durar Planetas já estão bem mais além Eu já não posso de imaginar Esse medo que sempre mantém Impede que eu possa me enxergar Somos um par, perfeito meu bem Eu tentei te alcançar Mas até enxerguei Tudo à minha volta É o escuro e não toma Mas não existe lá fora Pra ir embora E com boa noite Luz e não toma Luz e vamos Luz e está Ela é comenta Diz agora E com um luz Urbate É impossível se realiza Posso mais me enxergar Só me posso culpar Ando tentando manter a minha menção Pessoas podem é impossível evitar Tentando apostar no meu amanhã Dizendo pra mim que isso vai me dar Se mudou ou não, não mudarei a dar Erros que eu cometi, voltam pra me assombrar Voltar a errar, sorrir, me lutar, sorrar Vou desistir, não me enxergar Sinceramente eu quero ver o amanhã Com outros olhos sem que sejam os meus Tão influmbrante quanto um talismã Você é o presente que eu mal te me deu Por isso que você é tão linda assim Talvez você se perdeu dentro de mim Sabe, eu nem preciso mais me preocupar Há muito tempo que eu me sinto assim Saber essas vozes não posso escutar Lembra de quando eu era criança Talvez eu não seja tão forte assim Espero que minha história não tenha fim E com boa noite eu E com boa noite eu me despeço Com um lindo jardim, coberto Só não me enxergar Antes que eu mal te poça Com um lindo beijo Com um lindo jardim, coberto E com um lindo jardim, coberto Não posso mais me enxergar Só não me posso coberto Anoite eu me despeço Com um lindo jardim, coberto Só não me enxergar Antes que eu mal te poça